Sua ladainha idiota me dá até preguiça Acha mesmo que agora a igualdade é justiça 500 anos de chibata no lobo da cor preta Acha que tá tanto igual você vai resolver a treta Fala de ordem e progresso como se possível fosse Nossa desordem e regresso tá na lama do Rio Doce Nessa infraestrutura inexistente toda torta Nos barracos de madeira com escoto na porta Mas mesmo nesse esgoto com lixo em excesso Não existe tanto rato como existe no congresso Os ratos da quebrada comem resto da lambança Os ratos do planalto comem o futuro das crianças Que deveria crescer em um país que acolhe Não o que compara a cor e a mais clara que escolhe Dinheiro é carniça, político urubu Então moda foca, vai tomar no cu